A Samba completa em 2014 o seu quarto ano de vida. É uma história que ainda está começando, é uma agência relativamente nova, mas nesse curto período de tempo a gente teve grandes realizações, a gente conquistou clientes importantes, a gente cresceu e hoje nós já somos uma das principais agências de Santa Catarina. O mercado está em constante transformação, isso todo mundo fala, todo mundo escreve sobre isso, todo mundo lê sobre isso, mas mais importante do que estar antecipando tendências, estar buscando entender como esses veículos estão convergindo para algumas formas de comunicação, outros estão divergindo e a mídia de um modo geral está sendo reinventada, é pegar tudo isso e saber extrair o que é relevante e o que vai fazer diferença para os negócios dos nossos clientes. Nosso maior desafio é ter uma equipe afinada, onde o trabalho, a responsabilidade, a criatividade de cada membro da equipe sejam somados, porque dessa união é que surgem trabalhos de qualidade que se destacam quando vão para a rua. Eu como coordenadora busco sempre a integração da equipe e a sintonia fina entre os setores. A gente sabe que o espírito de equipe dentro da Samba é muito forte e é uma integração que não é uma integração forçada, não é uma integração imposta pelo processo, é uma integração entre as pessoas que se respeitam, que são leais umas com as outras. A gente vê que isso faz uma grande diferença no dia a dia, é um clima alegre e descontraído, apesar da pressão diária e da seriedade com que a gente trata o nosso trabalho. A Samba tem uma equipe extremamente qualificada e os processos são muito bem definidos, através das nossas reuniões, através do acompanhamento que a gente faz. Isso dá para a gente uma capacidade de entrega muito grande. Na Samba o planejamento é fundamental, é algo que a gente considera muito importante. A gente, no momento, a gente está realizando uma grande pesquisa nacional, que vai ser utilizada como base para o planejamento de 2015 desse cliente. E recentemente a gente apresentou uma nova proposta de campanha para um cliente da agência que foi toda criada com base num extenso processo de pesquisa e planejamento. A gente mergulhou muito fundo no universo desse cliente, seus concorrentes, a gente analisou referências estéticas, tendências, o comportamento estabelecido. E nesse ambiente é que se criou, que surgiu o conceito criativo, que se desmembra para todas as outras peças da campanha. Isso é o que a gente busca, é ter confiança em tudo que a gente propõe. E é um desafio diário, é uma busca constante. Hoje são muitos anunciantes tentando falar alguma coisa ao mesmo tempo para o mesmo público. Então eu acredito muito ainda que a ideia segue fazendo toda a diferença nesse cenário. Mas é claro, tem que ser uma ideia engajadora, que ela tenha capacidade de transformar uma campanha, uma peça, um anúncio, um spot, uma ação web, em algo que seja relevante e pertinente para o público que isso quer atingir. A questão da ideia, ela por si só, ela não se sustenta. Ela tem que ter um fundamento, ela tem que estar dentro de uma adequação. Então eu acredito muito que a qualidade de todo o processo não é muito importante. Porque você tem que ter primeiro um briefing que deixe muito claro o diagnóstico do problema do cliente, para que então você consiga pegar a equipe, a equipe também tem que ter muita qualidade, para que tenha um compromisso de todo mundo com essa ideia. Porque quando tem esse compromisso do começo ao fim do processo, fica muito mais fácil de gerar o resultado e da coisa ficar boa como o cliente espera. Cada job que entra na agência gera um processo que envolve muitas pessoas e diversos setores. Um trabalho, por mais simples que seja, envolve atendimento, produção, aprovação de orçamentos, criação, estúdio, revisão e, claro, prazos a serem cumpridos. E na Samba, esse processo funciona porque é muito bem definido e coordenado. Essa organização é fundamental para que tudo dê certo. Online e offline aqui na agência são pensados juntos. E a gente não acredita que isso possa ser diferente. O que vale é a ideia, é ter uma boa ideia e depois o caminho que ela vai seguir, a gente vai buscar o que é mais adequado, independente da plataforma. Mas a gente não pensa off, pra depois pensar on. A gente pensa tudo junto, é tudo integrado. Tanto que nós temos prêmios no digital sem ter um departamento especificamente digital na agência. É tudo integrado. Um case recente aqui da Samba, que foi muito legal, foi a campanha pra doação de sangue desse ano, com o Emosc e com o Rodrigo Hilbert. Porque no ano passado a gente já tinha feito uma campanha que tinha tido uma repercussão super boa, que foi a Hero Fingers, que inclusive até foi premiada e trouxe um resultado muito bom em doação de sangue pro cliente. E esse ano a gente precisava de algo novo, que a gente tinha uma expectativa muito grande sobre isso. Pra onde a Samba vai agora? O que eles vão fazer? Então surgiu essa ideia, que era você não precisa ser famoso pra ser admirado. Que era uma inversão de papéis, colocando a celebridade, o papel do fã e uma pessoa comum, como se fosse a celebridade, no caso do Ador de Sangue. Então a gente tinha uma vontade muito grande de fazer com o Rodrigo Hilbert. Primeiro porque ele é catarinense. Segundo porque ele era um cara que estava super em alta, ele estava fazendo as coisas da Copa do Mundo, ele estava super envolvido e tal. Então pra gente foi muito legal, porque ele veio, filmou, o filme ficou super legal, tem uma produção ainda melhor que o do ano passado. E o cliente superou as expectativas do cliente, assim, no geral. Além de que fazer uma campanha pra doação de sangue, eu acho que é um privilégio pra qualquer profissional de propaganda, né? Uma causa como essa é sempre muito legal. Opa, tudo bem? Desculpa estar incomodando, só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. A Samba é uma agência jovem, experiente e cumpridora, como a gente costuma dizer. Temos clientes dos mais variados segmentos, clientes que têm ganhado destaque cada vez mais. E sempre com compromisso de manter essa relação junto a eles através da entrega de resultados comerciais. A gente costuma dizer que a nossa única promessa pra eles é fazer propaganda, fazer comunicação, trabalhar pra que eles tenham resultados comerciais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto